Não é drolagem não, não vou pôr essa enrascada não. Vira pra cá. Pode tirar a venda, não olha pra trás. Aqui. Esse é o seu presente novo, esse caminhão é... Ah, brincadeira, você tá brincando. É seu. Verdade? Verdade. Nossa, velho. Você nunca mais vai ver aquele caminhãozinho, esse caminhãozinho é seu. Você tá brincando, cara. Pode ver, o caminhão é seu. É verdade, o caminhão é seu. Nossa, cara. Meu, o que você acha? A chave tá aqui. Rapaz. Meu Deus do céu. Entra lá, Thiago, do outro lado. Vamos lá. Rapaz, que maravilha, hein, cara. Tava precisando? Nossa, Thaís, Deus me livre. Tava precisando, Thaís. Aquele seu caminhão tava dando muito problema, né? Tava muito problema, o caminhãozinho pequeno, mas... O que você achou? Nossa senhora, bicho. Esse você tá brincando, é sério mesmo? É sério. É sério, ele é seu. Nossa, cara. Não vai ficar com saudade do outro, não? Ah, ele ajudou bastante, né? Mas agora, né, com esse caminhão aqui, dá pra gente trabalhar melhor, né? Dá, né? Obrigado, Thaís. Obrigado. Nada. Nossa senhora. Você viu como ele é grande? Olha aqui. Nossa, é grande. Ele é bem maior do que aquele que você tinha, né? Ele só não tem um baú, aí depois tem que pular o baú. Mas dá pra... Tá. Tá usando. É verdade. É verdade. É sério mesmo, né? É verdade. Faz. Gostou? Dê mais. Obrigado, Felipe. Nada. Galera, espero que vocês tenham gostado aí do presente novo. Gostou mesmo? Nossa, adorei. Vixe, mano. E aí, tá isso que você achou? Top, né? Top. É isso aí, galera. Agora ele vai dar uma volta, Tiago? É, agora ele vai dar uma volta. Bora lá, então? Bora. Vamos lá. Cara, esse caminho é muito lindo, velho. Olha isso. Isso é louco. Ó. Esse aqui é grande por dentro, hein? Esse é grande não, né, rapaz? Olha que fácil que sobe aqui, hein? Rapaz, ó. Grande, hein? Tem que dar uma lavada nele certinho, né? Mandar higienizar, né? É, ué. O cara já é motorista de caminhão, filho. Já sabe. Esse é grande, hein? Esse é grande não, hein, rapaz? Vai dar trabalho pra acostumar, né? Top, hein, cara? Mandar aí. Top, né? Top. Será que ia dar mais com o outro? Não é. Não tem nem comparação, hein? Com certeza, né? O outro era pequenininho, né, Tiago? O outro era pequenininho. O outro você não vê mais agora também. Já era. As boas recornações aqui no final, ele ficou bastante hoje também, né? É isso aí. Agora ele se bichando aqui. Caminhãozão novo. Dá uma volta na estrada ali. Vamos ver como que ele anda. Aí, galera. Ainda vai pegar a estrada aqui agora. Vamos ver se o bichão é bom vendo. Vamos ver como que ele anda. Para correr de tudo, né? Vamos fazer o que tem que fazer primeiro, né? O que? Agora a gente vai entrar aqui, vamos passar o cinto, né? É, vamos passar o cinto. Tem que ser respeitado, né? Que é andar com um cinto, certinho, né? Não pode... Não pode andar sem cintas, velho. Na venda, uso do Cauê. Cara, mas esse caminhão é muito grande por dentro. O outro era pequenininho. Vamos pegar a rodovia agora e vamos ver como que o chão anda na estrada. Quando carrega ele, você manda uma foto pra mim. Tá. Vamos lá. Ciliano? Não. Vamos lá. 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 Acelera ele pra nós ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pera aí que eu tenho que ir lá buscar o carro também. O caminhãozinho anda bem. O caminhãozinho é bom, cara. É bom, né? É bom. Eu acho que ele com carga ele deve andar bem também, né? Ah, deve. Ele tem reduzido, né? Tem, né? O outro não tinha, né? O outro não tinha, né? O outro era simplesão, né? Simplesão, né? Simplesão. O outro nem freio ar ele não era, né? Não. Era igual o carro disco. É bonito demais esse caminhão, cara. Mas nem acredito, cara. Tem que colocar um rádio nele agora, hein? Vou loucar. Gostou do caminhão? Vou louco, cara. É demais, né? Um isentão. Deixa de ser velho. Ele não gosta. Ó, filho. É isso aí, galera. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Gostou mesmo? Opa, muito. É isso aí, galera. Essa foi a primeira volta aí do caminhão. Falou, pessoal. Tamo junto. Chaves, furacão. É isso aí. Tchau, tchau.